Três meses de ensaios, entre acertos e erros. Lembrou o recorde mundial de ilusionismo aqui na Avenida Paulista. Recordes, desafios mágicos. Faz barulho! Faz barulho! Minuto e meio, porque quatro horas eu falei que não valia. Muito bonitinho, tem ambulância. Ambulância ali. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Nossa, eu estou achando o máximo. Curiosíssima para saber onde está segurando. Ele não mexe as pernas, só mexe um braço. Eu estou muito curiosa. Vou ficar aqui até o final para ver como eles vão descer ali. Uma loucura. Agora estou um pouco melhor, a cabeça ainda meio chegando ao lugar, mas a sensação de que a gente fez algo muito legal pela arte mágica no Brasil, que é inédito. E que as pessoas que estavam aqui, a gente via lá de cima, as pessoas impressionadas, os motoristas de um ônibus parando, olhando. Então, acho que o que a gente quis fazer era parar a Paulista por algumas horas e a missão foi dada e a gente conseguiu fazer com que as pessoas se impressionassem aqui. E aí 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 Obrigado.